Que não. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o metrosexual. Aquele cara que se cuida, que cuida do cabelo, que passa um pozinho na cara de vez em quando. Eu respeito, eu acho que cada um faz o que quer, né. Eu acho que se o metrosexual se sente bem assim, mas eu acho que a beleza do homem tá em ele ser natural. Eu acho que esses cuidados combinam mais com uma mulher. Mas cada um é cada um, né. Não vejo nada de estranho também quem faz isso. É que pra mim não combina comigo. Aquela velha frase filosófica, cada um no seu quadrado. Filosofia ótima essa. Mas vamos lá, mais uma última pergunta pra você. Em relação à moda, você como ator numa TV de reconhecimento nacional, você participa muito de desfiles e tal. Como é que foi a sua primeira vez num desfile, essa coisa toda de... Provavelmente o pessoal tratou do teu cabelo, tratou da tua pele. Como é que é isso? Realmente tem aquela magia toda que a gente imagina que tem? Como é que é? Não, do meu cabelo, da minha pele não trata não. Eu não tenho muita firula não, assim, entendeu? Primeiro porque eu não tô desfilando como personagem, eu tô desfilando como o Heriberto mesmo, entendeu? Então o Heriberto não passa nada não, assim, é do jeito que eu sou. Eu acho que esse é o meu estilo. Lógico que eu tenho os meus cuidados. Lógico que eu tenho o meu creminho que eu passo de vez em quando pra hidratar a minha pele. Mas é tudo na medida, né? Mas... Lógico que tem esse glamour todo, mas eu acho que é mais com as mulheres, né? Eu acho que o homem só vem pra dar uma ajuda pras verdadeiras estrelas que são as mulheres. Pra as garotas suspirarem, vamos combinar, né? Obrigada pela entrevista. Prazer, é um prazer. TV Moda aqui na CMB Fashion e eu estou aqui do lado de Mirela Santos. Dá pra ver, né? Mulherão esse. Agora me responde uma coisa. Como é que foi o seu primeiro contato com a moda? Porque a gente sabe que tem muitas adolescentes, muitas jovens que almejam estar onde você está hoje. Como é que começou isso? Então, meu primeiro contato com a moda foi quando eu tinha 15 anos de idade, que eu comecei a trabalhar como modelo. Ali foi o meu primeiro contato. Porque eu sempre gostei muito de moda e sempre quis ser modelo e comecei cedo, assim, 5 anos de idade. Qual é a dica que você deixa pra quem está começando agora e já começou, já encontrou os primeiros obstáculos, assim? Qual é a dica? Qual é a dica? Ter perseverança, paciência e ser persistente. Dá a dica pra você. Obrigada. Obrigada. O que você acha? Qual é o significado da CMB Fashion pra você como empresária? Pra mim, como empresária, é a oportunidade de estar inserindo a minha marca no âmbito nacional, num evento que me dá a mesma proporção dos grandes eventos do país. E aí E aí E aí E aí E aí E o que me traz ao mundo da moda são investimentos. A minha esposa, a minha esposa, que é a Lorena, ela é proprietária de uma loja aqui na CMB Fashion, que é a Shimango. Mandar um abraço e felicitações e parabenizar pelo programa o Daniel Duque, que é um dos produtores do programa, e também ao Nivaldo, que é meu amigo de infância. É uma pessoa que eu tenho uma estima, um carinho muito grande. Nivaldo, um abraço pra você e sucesso! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje está perfeita. E a gente só tem que agradecer ao Magdal por oferecer esse grande desfile a todos os assessores, ao logista. E muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer ao Magdal, ao CMP, de estar proporcionando essa festa linda para a gente. Música... Mas eu sempre estou aqui prestigiando os eventos. A gente vem ver a tendência da moda. Por mais que a gente esteja antenada com a moda, a gente vem ver a tendência e procurar melhorar na qualidade dos produtos. Procurar comprar coisas novas, novidades mesmo. Música... 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 E não para por aí, porque semana que vem você vai conferir o segundo dia do evento. É isso mesmo. Muitas celebridades como Luana Piovani, Théo Becker, um super show com o Paulo Ricardo e também entrevista exclusiva com os organizadores do evento. Tudo isso para você ficar por dentro de tudo o que aconteceu no CMB Fashion. Música...